O mundo está mais perto do fim, pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção a meia-noite, ponto que representa o apocalipse. Desde 1953, o ponteiro não estava tão próximo do fim. Naquela época, Estados Unidos e União Soviética disputavam uma corrida armamentista. Era o auge da Guerra Fria. Quando o comunismo soviético acabou e o muro de Berlim caiu, o relógio do fim do mundo recuou. Foi atrasado em 17 minutos. Agora, Estados Unidos e Rússia estão modernizando seus arsenais atômicos. Preocupados com o risco de uma guerra nuclear e com a destruição do meio ambiente, os cientistas adiantaram o relógio novamente. Apesar da tensão, a península coreana enviou sinais de esperança. Atletas de hockey feminino do norte e do sul formaram um time só para competir nas Olimpíadas de inverno. Inimigas históricas mostraram que o homem, se quiser, é capaz de evitar os avanços.